É um, é dois, é um, é dois, é três! Parabéns pra você! Para que estraga o vídeo, estraga o vídeo. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Vicky! Viva! Como é que é? É Vicky, é Vicky, é Vicky, é Vicky, é Vicky! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora! Rá, ti, um, Vicky, Vicky, Vicky! Olha que coisa mais linda a entrada, chegando na festa da Vicky! Que coisa mais linda! Gente, olha os detalhes também As esculturas de balões Olha isso Meu Deus Olha o espaço das lembranças Olha que lindo Olha as lembranças da festa Muita coisa linda Gente, agora Vou mostrar a mesa Olha isso Olha que lindo que está todo o cenário Sereia aqui Olha que linda Que está essa festa Olha as flores da Tetê Que lindo Feito parecendo corais Que coisa mais linda Aqui a Vicky está sentando Aqui para fotos Conteúdo Olha a cara Coisa linda Olha os nossos cupcakes Olha que fofura Gente, e o bolo O que falar desse nosso bolo É só admirar Olha que coisa mais linda Cada detalhezinho E olha a aniversariante com as primas Gente, mas não tem jeito Festa ao ar livre Com sol Os doces todos derretidos Mas Nós colocamos só metade aqui E daqui a pouco A hora que abaixar o sol Nós vamos colocar o restante dos doces Eu não ia falar com ninguém Eu só queria ver a minha família Mas assim, eu estou muito feliz De ver todos vocês Estou muito feliz de estar aqui Estou isolada desde janeiro Mas eu acho que eu falei O Bruno deu a ideia Ele falou Vamos passear Mas o Bruno vai conseguir chegar lá Então a gente vai conversando E tal E aí de repente A gente falou Ah, é a hora que livre Máscara Vou mais perto Não dá Eu estava atendendo os irmãos Desde janeiro E obrigada por todos Os janeiro e as boas E por tudo que vocês fizeram E eu espero que meus médicos Me vejam isso Ai, a gente vai portar Eles vão ver Eu vou abraçar aqui Eu amo muito minha família Eu queria essa praça Eu amo muito minha família Obrigada Eu amo muito Annette Eu amo muito Eu amo muito Eu amo muito Obrigado.